Criança menor de 10 anos deve ser transportada no banco traseiro e utilizando o respectivo dispositivo de retenção. Mas existem casos em que essa criança menor de 10 anos pode ir no banco da frente. Você sabe quais são? Então bora lá. Primeiro, se o seu carro só tiver banco da frente, que é o caso de uma caminhonete. Segundo, se o número de crianças exceder a lotação do banco traseiro, ou seja, lá atrás só tem 3 cintos, você tem 4 crianças. Terceiro, se o seu carro tiver cinto de 2 pontos lá atrás, só tem cinto de 2 pontos, então prefira levar a criança na frente no cinto de 3 pontos. E por último, se a criança já tiver alcançado 1,45m de altura. Então essas são as 4 exceções que permitem você levar a criança no banco da frente. E aquele lance de escolher de maior estatura, isso aí mudou lá em 2011, não existe isso mais não. Qualquer uma pode ir na frente, se você preferir, pode ser a maior, mas não tem isso mais não. Eu não entendi nada. Eu fiz a primeira aula na autoescola e um instrutor disse que eu precisava dar seta quando eu fosse desviar de um buraco. Na aula seguinte, o outro instrutor disse que eu não preciso dar seta para desviar de um buraco. Eu só preciso dar seta quando o meu deslocamento lateral atingir a contramão. E aí, quem está certo? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a gente deve sinalizar os deslocamentos laterais, por menor que seja. É claro, gente, que tem coisa que dá para passar, né? Por exemplo, um leve desvio de um palmo, não chega a exigir aí a sinalização com a seta. Agora, um deslocamento de meio metro, um metro, ainda que não alcance a outra faixa, pode ser ela no mesmo sentido ou contra a mão, precisa sinalizar, precisa olhar o retrovisor ou os retrovisores e os motociclistas estão passando dos lados o tempo todo. E se não sinalizar o acidente, vai acontecer, tá? A minha habilitação é PPD, Permissão para Dirigir, aquela provisória. Eu ouvi dizer que eu não posso pegar BR. É verdade, professor. Isso vai me dar multa? Isso vai me dar problema? A sua habilitação provisória te habilita a conduzir o veículo para o qual você se habilitou, se for categoria B, automóvel, se for categoria A, motocicleta, em qualquer via do território nacional brasileiro. Seja na BR, que é uma rodovia federal, ou seja em qualquer rodovia estadual. Não há restrição quanto às vias locais e horário para a sua circulação, só porque você está com a permissão, ok? De qualquer forma, se é a primeira vez ou as primeiras vezes que você pretende pegar uma rodovia e uma BR, principalmente, vai com cuidado, trapaça só em local que você tenha absoluta certeza, porque na maioria das vezes os acidentes graves acontecem nas rodovias. Mas proibido não é não, tá? Vai dirigir e seja feliz.